Bahia Toda gente tão linda Eu pelo mar lhe mando flor Toda essa água sagrada Não importa a fonte de onde brotou Água pureza divina Afinada, estalina É bênção do amor Nossa senhora do reino das águas Vem lavar as mágoas Desse orador Ei Bahia Eu pelo mar lhe mando flor Ei Bahia É Bahia de pai e mãe Maravilha Da madrugada é o esplendor Vem menina Vem pela água trazer seu agor Vem derramando sobre toda a gente Tão linda Eu pelo mar lhe mando flor Mas se nos olhos da gente Corre pela face imitando um rio Água mistério Profundo tesouro Abundante do nosso Brasil Dona que banha meu corpo e me limpa Que lava as chagas de nosso senhor Ei Bahia Eu pelo mar lhe mando flor E Bahia E Bahia E Bahia E Bahia Nasce nos olhos da gente Corre pela face imitando um rio Água, mistério, profundo tesouro Abundante no nosso Brasil Dona que ganha meu corpo e me limpa Que lava as chagas de nosso senhor E Bahia, eu pelo mar lhe mandou E Bahia, é Bahia de pai e mãe Maravilha, da madrugada eu esplendor Vem menina, vem pela água trazer seu ador Vem derramando sobre toda a gente Então linda eu pelo mar lhe mandou flor Mãe cristalina, eu pelo mar lhe mandou flor Água divina, eu pelo mar lhe mandou flor Vem menina, eu pelo mar lhe mandou flor Mãe cristalina, eu pelo mar lhe mandou flor Mãe cristalina, eu pelo mar lhe mandou flor